Quem é esse fantasma? Era um dia escuro e chuvoso. Jasmine estava olhando pela janela. Estou entediada. Que bom seria poder sair e dar um passeio. Suspirou. Não deixe que o mau tempo a entristeça, disse Aladdin. Podemos sair e dar um passeio? Mas está chovendo, disse Jasmine. Podemos passear pelo palácio? Respondeu Aladdin, pegando Jasmine pela mão. O gênio, que também estava entediado, ao escutar atrás da cortina o plano de Aladdin e Jasmine, teve uma ideia brilhante. Vamos nos divertir! Disse entre gargalhadas. Aladdin e Jasmine iniciaram o passeio pelo palácio. O vento começou a uivar lá fora. Jasmine dava um pulo cada vez que ecoava o som de um trovão e um relâmpago iluminava o céu. Abu, seu macaquinho de estimação, chegou correndo de outro aposento e pulou no ombro de Aladdin. Aladdin, é apenas uma tempestade, tranquilizou Aladdin. Estamos a salvo dentro do palácio. Aladdin levou Jasmine por um atalho. Por aqui chegaremos à cozinha e assim, quando o nosso passeio terminar, tomaremos um lanche real, disse Aladdin. Já sei onde fica a cozinha, respondeu Jasmine. Mas esse é um atalho incrível, você verá, disse Aladdin. Mas o que ele não sabia é que tinha entrado pelo caminho errado e estava se dirigindo para um lugar muito diferente. Enquanto caminhavam, o ar começou a esfriar. Gritou Abu, ao se enrolar numa teia de aranha. Começou a tagarelar e subiu no ombro de Aladdin. Você tem certeza que esse caminho leva até a cozinha? Perguntou Jasmine, um pouco nervosa. Aladdin assentiu com a cabeça, mas não estava totalmente seguro. Está um pouco mais adiante, disse Aladdin, apesar de não se lembrar de que o atalho era tão frio e úmido, nem tão escuro. E então, viu uma porta. Aham! Exclamou aliviado. Esta deve ser a porta que leva até a cozinha. Abriu a porta devagar. De repente, muitos morcegos saíram e começaram a rodear suas cabeças. Jasmine começou a gritar. Abu fechou os olhos também aos gritos. Vamos sair daqui! Gritou Aladdin. E todos começaram a correr. Correram o mais rápido que puderam por um longo corredor. No fim dele, havia uma porta. Por aqui! Gritou Aladdin, quando já estavam a salvo. Depois de fecharem a porta, os três se abraçaram para recuperar o fôlego. Uau! Disse Aladdin. Ainda bem. Acho que é esta a porta pela qual deveríamos ter entrado antes. Jasmine e Abu seguiram. Isso! Mais alguns passos e estaremos saboreando um delicioso sorvete. Disse Aladdin. Mas esses alguns passos só os levaram a um dos lugares mais escuros, frios e tenebrosos em que estiveram em suas vidas. A masmorra. Todos olharam ao redor com nervosismo. Nesse momento, escutaram uma risada. Os dentes de Abu começaram a ranger. Jasmine sentiu um calafrio. Por mais que gritem e se desesperem, não penso em deixar que vocês saiam. Ecoou uma voz aterrorizante. Quem é você? Perguntou Aladdin. Deixe-nos vê-lo. Aqui estou, meus queridos hóspedes. Sou o aterrorizante fantasma da masmorra! Gritou o fantasma quando apareceu diante deles. Não podiam acreditar no que estavam vendo. Todos tinham escutado histórias dos fantasmas que moravam na masmorra, mas nunca haviam sonhado em encontrar com um. Em seguida, o fantasma desapareceu com a mesma rapidez com que tinha aparecido. Não se preocupe, Jasmine. Vou tirar você daqui. Tranquilizou-a Aladdin. Aladdin levou Jasmine e Abu para outra direção. Procurava desesperadamente uma porta ou uma saída secreta. Um vento frio cortava o ar. Caminharam depressa pelos corredores da masmorra. Tudo era misterioso. E então, o chão se abriu. E os três caíram em um precipício. Gritaram Aladdin, Jasmine e Abu fazendo uma dura aterrissagem. De repente, o fantasma voltou a aparecer. Fizeram boa viagem? Perguntou com um sorriso. Aladdin e Jasmine se entreolharam. Aquele fantasma começava a lhes recordar alguém que conheciam. E decidiram averiguar quem era. Ahm... não o conhecemos? Indagou Aladdin. Vocês já vão saber! Respondeu o fantasma com gargalhadas. Jasmine olhou para Aladdin e levantou as sobrancelhas. Aladdin observou o fantasma com minúcia. Havia algo de muito familiar nele. Os dois se aproximaram da criatura. E você sabe quem sou eu? Perguntou Jasmine. Claro! Você é a princesa Jasmine. A garota de Ali. Respondeu o fantasma. Ahá! Exclamou Aladdin. Pegamos você! Você não é um fantasma! É o gênio! Disse Jasmine. Ui! Vocês me pegaram! Disse o gênio enquanto se transformava nele mesmo. Oh! Perdi! Não tem graça, gênio! Disse Aladdin. Você nos assustou de verdade! Completou Jasmine. Abu tagarelava nervoso. Eu sinto muito! Disse o gênio. Mas vocês disseram que estavam entediados. Eu só queria animar um pouco esse dia de chuva. Tão triste e tão cinza. Jasmine e Aladdin não puderam conter as risadas. Bem, você pode nos tirar daqui? Perguntou Aladdin. Sim, senhor! Respondeu o gênio. E em seguida, transformou-se numa lanterna gigante e começou a guiá-los para a cozinha. Em pouco tempo, os três estavam tomando sorvete. Acho que o meu trabalho de animação merece um bom sorvete! Disse o gênio. Todos riram. Em um dia de chuva entediante com o gênio por perto? Jamais!